Terça-feira é dia de sessão na Câmara Municipal aqui em Três Lagoas e é claro, a nossa repórter, Ana Cristina Santos, fala comigo direto lá da Câmara. Ana, bom dia, qual foi a pauta discutida nesta manhã de terça-feira? Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, a gente está aqui acompanhando mais uma sessão do Legislativo de Três Lagoas e na sessão de hoje, várias indicações, requerimentos apresentados e vários projetos também em tramitação, alguns encaminhados para as comissões darem seus pareceres. E entre as indicações apresentadas pelos vereadores, se destacam indicações voltadas para o trânsito, como a construção de quebra-molas e de faixas elevadas para pedestres. Também a saúde está em pauta aqui no Legislativo, vereadores cobrando melhorias aí para alguns setores, principalmente no que se refere à questão de cirurgias, demora para a realização de alguns procedimentos cirúrgicos. O agosto lilás também foi tema de debate aqui no Legislativo, né? Vereadores usaram a tribuna para falar da importância do agosto lilás, que é o mês voltado aí para o enfrentamento contra a violência doméstica. Na semana que vem, inclusive, no próximo dia 17 de agosto, vai acontecer uma audiência pública para debater a questão da violência contra a mulher. É um evento, inclusive, aberto e para toda a população, esta audiência pública. Mas, falando aí nos projetos encaminhados para a Câmara Municipal, um dos projetos que a gente destaca é um projeto de autoria do Executivo, que está tramitando aqui na Câmara, em relação aos terrenos baldios. É um projeto que vai endurecer a fiscalização em relação aos proprietários que não limpam os seus terrenos. A gente tem recebido muitas reclamações em relação à questão dos terrenos baldios e, por conta disso, a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal um projeto endurecendo as regras, aumentando aí o valor da multa para quem não mantém os seus terrenos limpos. Esse projeto, no entanto, ele foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Esse projeto, ele está tramitando. Alguns vereadores entendem que precisa ser melhor discutido este projeto. Então, não foi aprovado nesta sessão e deverá ser aprovado na sessão da próxima semana, quando deverá vir à Câmara Municipal, representantes do Executivo, para explicar um pouco melhor a respeito deste projeto. Então, esses foram alguns dos assuntos debatidos na sessão, que ainda está em tramitação. Lembrando que quem quiser acompanhar a reprise da sessão, poderá estar acompanhando através da TVC, logo mais às 19h. Eu volto aos estúdios, é com vocês, El.